Neste Mundial tiramos lições valiosas. Se essa caveira estiver onde tem coisa de eletricidade, e vocês colocam a mão... Vovuzelas são odiáveis. Polvos são profetas. Dunga é burro. E o melhor lugar para se guardar um celular é no meio das peixoras. Sim, Larissa Riquelme, uma legítima modelo paraguaia, roubou a atenção das câmeras e dos torcedores ao vibrar pelo seu país, mostrando todo o potencial melonístico. E ainda acondicionando um celular entre suas avantajadas glândulas mamárias. Com a eliminação do Paraguai e o término do Mundial, a modelo trouxe seu excesso de bagagem peitoral para o Brasil. Aproveitando a presença da moça, o Pânico na TV, mandou o Galvão Bueno e a nossa Larica Riquelme para darem um bisu no decotão da modelo. Acompanhe. O seu nome é Larica. No. 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 Larica. 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 Larissa. 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 Larica. A nossa verdadeira Larissa Riquelme está aqui nesta loja. Ela vai fazer umas fotos. Ela não sabe o que é a gente daqui. A gente vai aferir, vai medir quanto ela tem de busto. Vamos agora saber dos populares no nosso bolão do peitão da Larissa Riquelme. Vai daí Galvão. Editor, é o seguinte, eu vou falar para o Alan que aqui a gente não consegue ter pessoas engraçadas, então a gente vai pedir para vocês gravarem tipo amanhã. Aí quando eu perguntar, quando o Edu perguntar, vocês colocam só a resposta dos populares. Agora coloca o Ceará falando em tudo isso. Não, não faz isso não. Por favor. Por gentileza. Colocou. Não faz isso. Colocou. Olá rapaz. Aí já vai? Larissa Riquelme. Lógico que você é uma pessoa bem formada, você sabe quem é. Quem é Larissa? Quem é essa? É uma paraguaia. É uma vagabunda. Nós vamos entrevistar a Larissa, ela está aqui nesta loja. Agora a gente está fazendo o bolão do peitão da Larissa Riquelme. Quanto você acha que ela tem de busto? Não é seu jumento, a outra que está lá dentro. 100 centímetros. Acho que uns 120 centímetros. Uns 200 por aí. 120. 60 centímetros. 60 é só uma milha ali. Não sei se é peito mesmo, deve medir uns 100 centímetros. Parece dois mamão bem grandes. 120. 300 centímetros. Uns 100. Não, uns 60. Uns 5 litros cada um. Cara, com certeza 94 centímetros. Ixi, dá pra mamar muito. Se minha mãe, eu ia mamar até os 30. Dá pra umas 20 pessoas mamar aqui. É o bolão da Larissa Riquelme. Quantos centímetros você é essa mulher de peito? Não sei, isso aqui é grandão, hein? E bonito. 92 centímetros. Acho que uns 3 quilos. Não é quilos, jumento, é centímetros. Quilos é o que você tem aqui. Centímetros é o que você tem aqui. O que você tem barro? Me diz uma coisa, você entende mulher? Opa. O que é isto? Só um peito. O que é isto? Outro peito. O que é isto? Um embiguinho. Embiguinho. O que é isto? Coxa. O que é isto? Opa. Opa, não é ovo mesmo. Quantos centímetros de peito essa mulher tem? 98. Agora as mulheres vão dar opinião. Vamos ver se mulher entende mulher. Quantos centímetros tem a Larissa Riquelme de busto? Uns 160. Uns 160 é isso aqui, ó. Que é o... Aí, aí, meu dedo. Ai, aí, foi mal, foi mal. Deve ter uns 140. 140 centímetros, no mínimo. Porque é um porta-celular, isso aqui não é o seio. Eu tenho inveja do celular, eu tenho inveja do celular, sem dúvida. Aqui deve ter uns 150. E é bonito, né? 90. Fazia a maior festa lá em casa, hein? Uns 120 centímetros. Pegável. Eu faço assim, ó. Um metro de peito, mas ela é uma vaca inteira, fala sério. A gente tá aqui agora, e nós vamos pegar a paraguaia que ficou famosa como a musa da copa. Vem pra cá, Larica. Cadê a Larissa Riquelme do Brasil? Larissa, Larica, olha só. Muito caliente com você. Eu não acho que tá muito grande, é? Não, você tem muito mais rock. Minha citação, só de mentira. Só de papel. Que papelão, não? Larica de frente com Larissa, vamos lá. É muito seu, sua fama. Gosto muito do trabalho, não? É preciso... De um companheiro. Testa, Jesus. Tem uma mesma, como chama você aqui, lá no Paraguai? Gostosa. Gostosa, não, é o nome da pinta. Pinta, pinta. Gostosa, tem uma pinquita na pernita, igual de... Angélica. Angélica. Essa é a barata, agora onde é que tá a aranha? É, sim, mais arriba. Os brasileiros gostam muito, não só dessa simpatia, mas dessa abundância e dessa arquitetura. Olha que arquiteta maravilhosa. Nós consumimos produtos brasileiros do Paraguai. Agora eu pergunto pra você, os seus seios são falsificados ou são originais? Originais. Aqui virou o porta-celular mais famoso do mundo. Posso guardar o meu celular aí? Posso guardar o meu celular aqui? Ai, 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 ai. Ai, ai, nem coloquei, já tá doendo? É, mais adentro, mais adentro. Muito caliente. Ustedes já participam de dança dos famosos, não? Sim. Enquanto bailando. Oi? Enquanto bailando. Não compreendo. Não compreende, quando prende é ruim. Eu danse em quatro, bailando por um sonho. Em Paraguai. Em Paraguai. E ganhei dois. Parabéns, Dutch. Eu vou pra cá, por que ela quer dançar contigo? Aí, Larica e Larissa Riquelme. Ela que é toda original de fábrica, veio lá. Original de fábrica, veio lá. Aqui no Brasil nós temos uma dança muito famosa, que é a dança... Não, não, não. A Moleque. Assim. A Moleque. Mas, Larissa, me diz uma coisa. Você tem namorado? Tem noivoso. Por que noivoso? Novos projetos. Eu tenho 32 noivios. 32? Então faz assim comigo. Sabe o que parece? Não. O que parece? Lacu. Lacu. Karate. Lacu Karate. Vamos dançar. Dá licença. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Abunda, abunda, abunda. Miss. Você, siga com isso. Vai estar rendida nas peças. Estou apaixonado por você. Larissa Riquelme. Levanta a base um pouco. Pode sentar. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Maravilhoso. É sarada, viu? Oi, oi, oi. Seis filhinhos, oito. Oito. Oito filhos. Dá vontade de mamar em pé. De surpa riquita. Não. Cachorritos. Ah, cachorritos. Por que não posamos nula? Nuda. Peladica. Peladica. Que são Larissa e Larica. Mais sensualidade. Você tá caro da Gretchen. A gente fez um bolão e agora a gente vai conferir se vocês aí da rua acertaram a medida do busto de Larissa. Ajuda aqui, Larica. Você vem aqui. Noventa e oito. Noventa e oito. Quantos centímetros de peito esta mulher tem? Noventa e oito. Olha aí. Noventa e oito não, né? Acertou, amigo. Noventa e oito. Que pariu. Vamos fingir que não foi combinado. Vamos fingir. Caraca, parabéns pra você. Você acabou de acertar o bolão da Larissa Riquelme. E vai ganhar agora aqui. Olha só. Caixa de leite. Já que a Larissa tem muito leite pra dar e pra vender. E você vai mamar muito aí. Tá bom, amigo? Agora o prêmio. Vai aí. Vamos a mais. Vai mamar. Parabéns pra você, meu amigo. Você acertou o bolão da Larissa Riquelme. Você fez só a medida daqui. Deu noventa e oito. Cintura. Cintura. Pequenita cinturinha. Oh, Jesus. Essa tatatata lata. De onde está lá? La calcita. Dá licença. É o fiojito cheiroso. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Ai, que coisa, amigo. Você se acompanha aqui na RedeTV. Última coisita. Eu sou gay. Eu não gosto de mulheres. Meu doibu chama-se Beto. Gostaria de ver se pode... Anaconda? Sim. Beto possui. Os gays normalmente podem ver as títicas de la moça porque não tem problema. Eu posso ver só para... Só para... Só para... De como é... Los peticos da Larissa. Veja. Acorda? Não, não posso. Vamos ficando por aqui com a Larissa Riquelme, a musa da Copa 2010 Paraguaia. Famosa em todo mundo. Obrigado. Ah, graças. Eu dou muito. Eu dou um abraço de quem me ensinou na música. Um abraço para você também, Larica. Com você, Emílio Zurita. Vai daí. Quero porque a cabrita é minha. Eu gosto de amar. Ai, nos peitos da cabritinha. Que assanhamento, hein?